Por sorte, os slots das peças do painel do Opala não quebraram na hora que foram separados dos encaixes. Um desses encaixes mais complicados quando quebrado é justamente o do painel, porque em alguns modelos ele é flutuante e tem a função de ajustar o para-brisa e pressioná-lo contra a lata para que fique encaixado e com um bom acabamento. Já o volante não tive tanta sorte e o slot se quebrou no encaixe. Logo, se essa peça quebra, colar não vai adiantar, porque ao pressionar o vidrinho, ela vai se soltar. Esse aveludado vai destacar o brilho seco dos bancos que imitam couro. No vídeo, não temos a visão detalhada do estofado, mas a olho nu. Eles são mesclados com as nuances de preto, grafite, azulado e o brilho metalizado. Os carpetes vão destacar muito esse efeito. Voltando para o painel, vamos montar os nuances e os instrumentos do painel. Os detalhes em plástico preto já foram realçados, como as grades de ventilação, o fundo do painel e os instrumentos. Neste modelo, não há um detalhamento muito grande, como o do Santana. Mas vamos dar uma ajudinha com os decalques. O volante partiu ao ser retirado do slot. Então foi feito o encaixe para fixar um pino de metal e fazer esse encaixe voltar ao slot do painel, perfurando com o mesmo calibre do pino a superfície do painel. Com a ajuda da cola, fixamos o volante que não vai nem cair, nem soltar da base. O interior está montado, a cadeirinha infantil do banco traseiro foi fixada e ela é a cereja do bolo deste interior. Mas vamos imaginar que todos os pinos foram quebrados dentro dos slots, como foi o caso do Santana. A seguir, o que se pode fazer para resolver este problemão? Este é o interior do Santana, mas hoje vamos apenas ver o que se pode fazer quando há essas quebras de encaixe. O interior ainda montado e apenas as poltronas saíram sem estrago. Mas essas são de menos, porque tem muita superfície de colagem, tudo desmontado e o estrago foi o painel e a alavanca do freio de mão. Preferi me deter no conserto da alavanca do freio de mão, porque é a mais difícil de fazer. O painel é tranquilo, pois o tamanho da peça ajuda. E o que você vai ver aqui, vale para o volante do Opala. Você vai precisar de uma broca de ourives para fazer um furo tão pequeno numa peça dessa. Eu me certifico que o pino não vai cortar o plástico na hora de entrar na cova e esmerilho a ponta, evitando qualquer vestígio de lâmina causada pela quebra dele. Então vamos fazer a cova para o pino que deve ter o mesmo calibre da broca escolhida. Para você ter uma ideia, aqui você vê a broca que foi usada e o pino correspondente ao calibre dela. Agora vamos refazer o pino para que se encaixe no gelote da peça que foi furado com a mesma broca correspondente à peça que será encaixada. A cola que vai ser utilizada é a bicomponente, tipo oraldite. Jamais use cola instantânea, pois se errar vai danificar a peça, vai sujar por fora e vai estragar a peça do mesmo jeito. A cola bicomponente te dá tempo de ajustar e caso suje, com álcool isopropílico você faz a limpeza do local, enquanto ela ainda não curou. Aguarde 24 horas para a cura total da cola e pode instalar sua peça. Espero que tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixe o seu like para que o YouTube encontre outros entusiastas de miniaturas. E que sua semana seja muito abençoada por Deus. E se ele assim quiser, nos veremos na próxima postagem. E se ele assim quiser, nos veremos na próxima postagem.